Jesus Portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e esse é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus meus irmãos, continuando nesse jejum da vitória aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Roma para eles não tomarem a forma não se amoldarem aos padrões do mundo a qual eles viviam e aí ele pega uma linguagem do antigo testamento de sacrifício, de rituais ele diz, olha, que vocês se ofereçam como esse sacrifício que era oferecido lá atrás e esse então é o culto racional de vocês não se amoldem, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento e aí então vocês experimentarão qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus o nosso culto ele é em santidade a nossa vida é um culto em santidade que agrada a Deus e essa transformação da nossa mente faz com que eu e você possamos alcançar a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus por isso, não se amolde ao padrão desse século não se amolde ao padrão desse mundo mas viva de acordo com a vontade de Deus que Deus te abençoe se dois concordarem acertar de qualquer que Deus te abençoe e aí